Jesus 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 Yeshua 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 Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Sua Tua noiva Apaixonada Te esperando Para cantar Jesus Yeshua 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 Jesus, Lua, Ele vem Vem saltando só para os montes De Jerusalém É tudo sobre nós não faz o nada Te terá tudo para os montes E Deus, Lua, Ele vem E se derrubar-se É como Sanda-noi-maçalada Que me dá-nos Para cantar Amém, amém, amém Vem, Jesus, vem! Vem, Jesus, vem! Vem, Jesus, vem! Vem, Jesus, vem! Em amor! Vem, Jesus, vem! Te espera para dançar! Amém.